Dia 9 de setembro é comemorado o dia do médico veterinário, então a gente não podia deixar de falar desse assunto. O Sucesso no Campo faz uma homenagem bem simples, uma muito querida a esses profissionais que trabalham em prol da qualidade de vida dos seres vivos, seja no campo ou na cidade. Dia 9 de setembro, esta é a data em que comemoramos a existência do profissional que tem o papel de zelar pela qualidade de vida dos seres vivos. Sejam pequenos ou grandes animais, na fazenda ou no consultório. Formado para atuar em diversas atividades fundamentais para o crescimento do país, o trabalho do médico veterinário tem em sua essência o caráter de cidadania e civismo. Hoje, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, existem em média 90 mil profissionais em todo o país e cerca de 5 mil novos chegam ao mercado todos os anos. A área no Brasil é recordista mundial em número de instituições de ensino. Nesta data, onde sua atuação é relembrada e destacada em todo o país, desejamos que o amor que se dedica aos animais lhe seja sempre recompensado. Parabéns a todos os médicos veterinários. A todos os nossos colegas, os nossos amigos médicos veterinários, um abraço bem carinhoso, parabéns e que vocês possam continuar sendo grandes parceiros como tem sido. Vamos falar aí de dois para representar todos os demais. Rogério Rabelo, esse cidadão que é incrível, doutor em cirurgia de grandes animais, professor na UFG e o Juliano no Sindicato Rural de Rio Verde. Então, através desses dois veterinários, o nosso abraço apertado e a homenagem a todos os demais e competentes profissionais dessa área.